Olá pessoal, vamos fazer então agora uma questão que envolve sistemas lineares. O exercício diz o seguinte, determine dois números cuja soma é 43 e a diferença é 7. Os dois números nós podemos chamá-los de x e y. Portanto, a primeira equação é a soma x mais y, 43, e depois a diferença x menos y, igual a 7. Caímos num sistema com duas equações e duas incógnitas, usando o método da adição, o y sobe com y, 2x igual a 43 com 7, 50. Portanto, nós teremos x igual a 50 por 2 e o x é igual a 25. Determinamos um deles. Para determinarmos o outro, podemos ir na primeira equação, substituímos o x por 25, ficará 25, mais y igual a 43. y, então, será 43 menos 25. y, então, será 18. Os dois números encontrados, 18 e 25, resolução do sistema. Vamos dar mais um exercício envolvendo sistemas lineares. Diz o exercício que num estacionamento tem carros e motos, totalizando 43 veículos e 150 rodas. 43 veículos é o total de carros e motos, 150 rodas. Se eu chamar que o número de carros é x e o número de motos é y, nós vamos montar o sistema da seguinte forma. Como eu tenho 43 veículos, x mais y é igual a 43. Cada carro, 4 rodas, cada moto, 2 rodas. Então, se carro é x, 4 vezes x, mais 2 vezes y, encontramos 150 rodas. Caímos, então, no nosso sistema linear. Vamos usar agora o método da substituição. Vou isolar o y, jogando o x para o outro lado. Y será igual a 43 menos o x. Substituindo na segunda, no lugar do y, ficaremos com a seguinte equação. 4x mais 2 vezes o y, que é 43, 43 menos o x, é igual a 150. Teremos, então, que 4x, fazendo a propriedade distributiva, que ficará mais 86 menos 2x, igual a 150, menos 86. Teremos, então, que 2x será igual a 64. Passando esse 2 dividindo, x será igual a 32. Se o valor de x é igual a 32, nós podemos, então, substituir esse valor lá na equação que nós encontramos a isolar o y. y será igual a 43 menos, substituindo o x, 32. Vamos encontrar que o valor de y será igual a 11. Portanto, no estacionamento, temos 32 carros e 11 motos. Essa é a resposta do problema. O valor de x é igual a 43. E aí E aí Obrigado.